bom dia boa tarde e boa noite dependendo do horário que você está vendo este vídeo fala aí galera hoje estamos aqui para mais um vídeo de pub g recentemente o pub g ele fez seu sétimo ano ou seja ele está fazendo aniversário né seu sétimo ano de lançamento e com isso todo mundo que tem um jogo consegue adquirir alguns itens gratuitamente né então se você vier aqui no nesse dropzinho nesse símbolo de drop que é a central de eventos e vier em que presente fecha de sétimo aniversário você vai ver que tem alguns presentes que você consegue por entrar diariamente lembrando né eu estou fazendo essa gravação então o evento começou dia 13 né e vai até o dia 24 no caso esse evento aqui nesse presente de festa então tem bastante dia para vocês pegarem todos esses itens entrar diariamente e conseguir todos esses itens vocês podem ver que eu já consegui os três aqui primeiro então o tronco é a saia ou a calça né você vai ficar vai escolher um dos dois eu vou mostrar para vocês a luva eu só vou conseguir amanhã e com isso meu segundo e meu terceiro dia né ou seja quando você automaticamente ganhar a saia você ganha 10 cupons e entrar no terceiro dia conseguindo as botas você ganha mais um cupom isso aqui é bota bota e saia calma aí vamos lá ver como é que vai ficar assim o preview vamos lá o preview ele já está sendo mostrado aqui né ou seja a luva está aqui a calça é uma vestimenta é uma vestimenta como vocês podem ver completamente feminina né mas todo mundo ganha vamos ver como o meu boneco ficaria com essas roupas já adquiridas personagem vamos lá tronco é perna né saia e pés as botas pronto então fica bem assim e o capacete e o capacete seria aqui o equipamento aqui pronto então no jogo né se eu conseguir esse capacete porque ele é nível 1 a gente não começa com ele seriam essa vestimenta ficou faltando a bota beleza é deixa eu redefinir aqui vamos voltar para central de eventos tem mais coisas que a gente consegue também nesse dia né uma das coisas que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo então segura é como ganhar 100 tickets desse aqui sem tickets de contrabando e agora nesse momento eu vou mostrar como é que a gente ganha esses itens aqui da hora da festa né então alguns itens você vai ter que jogar mais de uma vez por exemplo esse jogo aqui é jogar em erangel total de 3 vezes então precisa ter 3 partidas em erangel lembrando que é aleatório né jogando uma vez você já ganha crédito 3 vezes você vai ganhar polímero acertando o cupcake da caixa de presente que é o na parte do lobby né a gente vai ter uma caixa a gente vai tacar cupcake nela e vamos ganhar aqui assim que é assim que o cupcake abrir e ele vai estar contando como essa abertura aqui então tem que fazer 3 vezes então abrindo a caixa 3 vezes a gente vai ganhar essa panela o skin da panela de frigideira abrindo acertando o cupcake 7 vezes a gente ganha esse spray isso aqui a gente vai fazer em uma em uma partida ou seja caiu em erangel acertou 7 vezes jogando esses dois aqui de lavada né é usar a máquina de vendas eu vou tentar agora com vocês ao vivo aqui ganhar o snack pot também vou tentar a gente precisa cair em erangel e aqui é usar o energético 7 vezes que eu também já adquiri então vamos tentar é vou mostrar pra vocês como é que joga o cupcake na abertura da casca vou mostrar onde tem dois lugares que eu sei que tem máquina de venda em erangel é e vamos tentar esse jackpot aqui então bora lá vamos voltar botar pra jogar terceira pessoa vou botar aqui no modo casual sozinho que a idéia é mostrar pra vocês aonde estão aqui as coisas né então não é ganhar não é vencer obviamente que a gente vai cair no tiro bora jogo me ajuda e segura segura aí que assim que eu mostrar pra vocês vai ter como ganhar aqueles 100 cupons pra vocês resgatarem lembrando que os cupons eles são resgatados na loja o oficina criação regular não criação especial calma aí que eu tô maluco opa depois a gente vê isso ah fala fala ulan meu parceiro então vamos lá opa cadê a caixa de presente ah só porque eu falei não tem a caixa de presente aqui nessa nesse mapa mas esse mapa é erangel fiquei bolado porque que não teve a caixa de presente enfim o primeiro lugar que vai ter as caixas de refrigerante ou vai ser escola então se você for muito ousado você cai em escola e outro lugar que eu sei que é bem tranquilo é primosque então vamos tentar cair em primosque vai ser um pouco doído vamos tentar pegar um carro aqui pela estrada chegar lá e tentar o check pot na máquina de vendas vocês podem ver balões de aniversário lembrando que essa atualização tem quase 8 GB então não é uma atualização pequena eu já vou me jogar aqui do avião vamos tentar pegar algum carro lá na estrada que a gente tá um pouco longe para chegar em primosque para chegar em primosque carro 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 tem um carro ali muito longe não tem um carro mais perto não aparentemente não então vamos naquele carro lá mesmo deixa eu olhar para cá só para ter certeza o pessoal já está caindo lá em escola caraca não tem um carro aqui perto não que isso gente tá bom não tem problema não tá vamos correr vamos correr vamos correr que o tempo é curto fechou perto de primosque estava levemente na esperança que fechasse por lá mas tá bom que o tempo está comendo solto bora carro bora carro me ajuda agora para variar só porque eu estou com um carro aparece vários Mas tudo bem Temos quantos? Dois minutos ainda Dá tempo, dá tempo, dá tempo Beleza, chegamos em Primosque Uma vez aqui em Primosque A gente vai pegar Uou! A gente vai pegar A esquerda aqui Vamos lá no finalzão dela E vocês vão ver o edifício Todo colorido Aqui, ó Comemorando aí o sétimo aniversário Chegou no edifício A gente precisa pegar o... Lembrando que a gente vai precisar Fazer o check pot Nessa máquina E beber sete desses refrigerantes aqui Então, enquanto ele tá aparecendo disponível Vocês vão tomando o refrigerante Isso é pra correr, né? Pra pegar aí a skin Lembrando que isso é acumulativo Vocês podem fazer isso Durante todas as partidas Não precisa ser desesperado Não precisa ser desesperado Em uma partida só Bora máquina, bora máquina A máquina, ela tem... Opa! Aí, ó Pronto! E aí, com o jack pot Vocês... Eu não lembro agora exatamente a skin Que vocês vão ganhar Mas bebendo esse refrigerante aqui Sete vezes E vocês vão ganhar a dança da galinha ali Que eu acabei de fazer, né? É... Então é isso Ficou faltando mostrar a questão do presente Que infelizmente não apareceu aqui Na fase Mas tudo bem Deixou cair no tiro pra voltar pro lobby Super rápido Prometo Só pra não perder aqui a... A partida casual A panela ali 4x aqui Quase que eu deixei passar Panela SKS não quero Já tô com bala Colete também Ah! Peguei o capacete 1 Pra vocês verem É... A panela Cadê a panela? A panela aqui, ó Da skin Eu já tô usando ela Ó Aqui, ó Panelinha Sétimo aniversário Show de bola E capacete 1 Temos um capacete 1 Aqui por perto Produção É... Eu acho que não Mas tem um capacete 2 aqui Vamos procurar o capacete 1 Tô cheio de bala Tá faltando Falta umas granadas E já tá fechando Tá Capacete 1 Capacete 1 Nada ainda Vou pegar essa M24 Aqui Mas gente Cadê esse capacete 1? Quando a gente Não precisa Aparece os montes Só porque eu quero Mostrar a skin Ali no Armazém aqui vai ter Certeza Vem, 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 vem Vem, vem, vem Capacete Vem, capacete Cacetada Ah, aqui, aqui Falei que tinha um capacete Ó Capacete 1 Na hora que vocês botarem Automaticamente Aí já fica com a skin De gatinho Sétimo aniversário Ali nela Obviamente Que eu não vou usar Por favor Tenho Preciso do capacete 2 Ou 3 3 é melhor Mas os 3 só no drop Deixa eu pegar essa 4 aqui Opa E vamos pro tiro Tá faltando Opa Quebra-chama Achei que eu tava doido Faltou só um Um punho aqui Uma empunhadura Mas tá bom Se eu conseguir matar alguém Eu pego ela Se eu não conseguir Também não tem problema O objetivo do vídeo não é esse Mas que eu tô Assim que eu terminar essa partida Eu vou tentar entrar no lobby De uma a outra Só pra mostrar a caixa pra vocês E uma vez que eu mostro a caixa Eu já saio do lobby E mostro como é que faz pra ganhar o cupom E aí a gente vai abrir algumas caixas Vamos ver se a gente dá sorte Em algumas skins aí Não tô ouvindo o tiro Tiro, tiro, tiro Lembrando que eu tô sozinho Contra o squad, tá? Devo acabar pegando os squads aqui Talvez Espero que não Logo de cara Fora jogo Acho que eu vou lá Não, a escola tá fora Eu ia lá em escola Pra mostrar pra vocês O outro O outro lugar E como é que ela tá aí Nessa comemoração de aniversário Mas eu não vou não Bate de propósito mesmo Não liguem Já fechou Para mim Não escuto tiro Pô, eu não gosto de escutar tiro não Porque eu me sinto muito sozinho nesse jogo Essa é a verdade Vou tentar Ser ousado Vou parar nessa casa aqui Vou tentar pegar uns safadinhas Entrando na seita Vamos ver se dá certo Ai, jogo, demonstra Um tiro, um tiro Opa Obrigado Quem atirou? Bota a cara Opa Tem gente Aqui tem gente Atira de novo Atira de novo Atira de novo Bota a cara 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 Tá sozinho O que é isso? Eu errei! Tem um cara aqui na minha direita, ó, tem um safadinho tentando me acertar, oi safadinho, errei de novo, não é possível, mané. Pronto, temos mais? Não? Sim? É... Vou lá pro drop. O drop tá dentro? Eu acho que o drop caiu na água, hein. Tô sentindo que o drop caiu na água, hein. Vamos confirmar essa suspeita. Cadê o drop? Vamos atravessar a ponte e os passinhos. Cadê o drop? Tá na água? Tá na água? Na água não tá. Cadê o drop? Olha que safado. É mole aqui, ó. Duas pessoas aqui, ó. Dois safadinhos, ó. Já tomou uma pra deixar de soltar. Agora eu tomei uma. Que triste. Eu tomei dele ou tomei de outro? Foi invisível. Foi invisível. Foi invisível. Foi invisível. Vi esse maldito. Tudo bem. Não queria mesmo? Detada, vai jogo, me ajuda. Beleza. Então só pra recapitular. Nesta partida o que a gente fez? Ainda ganhei um negócio aqui de sobreviver 60 minutos. Depois a gente abre isso. Nesta partida, é... Ganhamos o jackpot aqui, né. Ganhamos o snackpot, na verdade. Com isso, foram 20 cupons de contrabando. Usamos a máquina de venda. Então tem a skin aí do gatinho. E o energético ali, se você tomar sete vezes o energético do evento, você vai ganhar a dança da galinha, como eu falei. Vou tentar entrar na partida, no lobby da partida. Só pra mostrar pra vocês a caixa de presente. Deixa eu tirar do modo casual aqui. Só vou entrar e sair. Vamos ver se vai ter a caixa de presente agora. Pô, dois mapas sem caixa de presente é muito azar. Ó, já estão tacando o cupcake aqui na caixa que eu estou escutando. Download. Ó. Então é só tacar o cupcake. Vai tacando. Tem que tacar sete vezes, né. Então... Só na tentativa da primeira abertura. A gente já vai tacar sete vezes. Mas lembrando que vocês tem que abrir a caixa três vezes, né. Ou seja, a gente tem que jogar em três mapas que... Apareça uma caixa e vocês conseguam abrir ela, né. Tá meio difícil de... De abrir ela. Acabar com a life da caixa ali. A life invisível. No cupcake que acabou. Então, galera, me ajudem. Aeee! E é isso. Eu vou sair. Aqui eu não vou esperar. O jogo não vai nem começar. Vamos ver se falta mais alguma coisa. Acho que não falta mais... Nada. Aí pra falar pra vocês. Só ter certeza. Vamos voltar ali na... Área do evento. Tá uma área do evento. Beleza. Já falei das diárias. Falei aqui dos erangels. Aqui na parte de jogar no cupcake, né. Vocês vão ganhar a skin da panela. Também acabei de mostrar. E o... Ah, sim. Acertar o cupcake. Vocês vão ganhar esse spray aqui. Né. Esse spray. Eu podia... Eu acho que eu não tô com ele equipado. Por isso eu não cheguei a mostrar pra vocês. Ó. Não tá equipado. Ah, tá equipado sim. É esse spray aqui que vocês vão jogar aí. Spray, né. Spray. Acho que não tem muito o que falar. E agora, por último, mas não menos importante. A gente vai aqui na caixa de contrabando, né. Como é que faz pra ganhar esses 100 cupons aqui? É mais fácil do que vocês imaginam. Eu, como eu tô aqui em live, né. Eu não vou conseguir compartilhar a tela. Mas aí na edição eu coloco. Vocês vão ter que entrar no site da Craftcon. É... E digitar... E digitar... E digitar PUBG 7TH, né. Que é o 7th em inglês aí. De 7º aniversário. Apertou Enter. Pronto. Ele vai aparecer aqui no utilitário. Caixas e chaves. Exatamente isso aqui, né. Eu acabei de digitar e abrir o vídeo aqui. Pra mostrar pra vocês. É... Então resgatem. Não esqueçam de resgatar. Uma vez resgatado. Vamos mover aqui pra onde ele é. Então temos 100. T12, né. E vamos tentar abrir algumas caixas aqui. Ulan, fala a caixa aí. Interessante pra abrir. Vamos ver se você me dá sorte. Vai ser do Ajudante Papai Noel. Caixa de Fumaça. Ou Sung Wukong. Então beleza. Wukong escolhido. É... Rei Macaco, claro. Vamos ver se o Ulan me dá sorte de pegar. Essas... Essas skins. Skin de arma progressiva. Vamos ver. Ou nível 1. Simplesinho. Mas legal. Mas quando chega no nível máximo. Porra. Que risso, meu parceiro. Vamos ver. Temos também esta... Parte aqui. Sung Wukong M24. Lendária. E... Essa skin da panela aqui. Muito louca também. Tang San Zhang Frigideira. Vamos ver se o Ulan me dá sorte. Eu tenho... Pô. Tenho... 10. Tenho... 11 na verdade. 11 chances. Vamos ver se dá bom. Corre presuntão. Fuck. Garoto. Vamos lá hein. Vamos lá hein. Primeira caixa. Meia boca. Tudo bem. Essa eu já tenho. Então sem muitas animações. Opa. Opa. Essa aqui dá um brilhinho. Dá um negócio diferenciado. Car 98. A mesma skin da outra ali. Tá dando as animações diferentes. Não sei se isso é bom ou se é ruim. A mesma arma. Ou seja. Acho que eu já tenho as... Duas duplicadas. Opa. Douradão hein. Meu Deus. Eu quase... Chegou a soltar uma lágrima aqui. Mas essa é muito boa. Essa dá pra ver? Não dá pra ver. Essa tem o battle stat. Ou seja. Vai mostrar a contagem de morte. Mas vamos continuar abrindo. Depois a gente vai lá ver ela. Jardim da serpente. Maneiro. Maneiro. Pena que eu não uso muito essa QBU. Mas tudo bem. Opa. 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 É agora hein. É agora hein. Não. Não vai vir duas repetidas. Não vai vir a battle stat repetida. Ó. Filha da... Só porque eu falei que não ia vir e veio mano. Não é possível. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver o que a gente faz depois com essas repetidas. Vai contrabando. Pé de cabra. Trollou. Trollou. Legal mesmo. Jardim da serpente. AKM. Maneira. Boa. Vamos. 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 Ainda estou na esperança. Que isso aqui. Frota real. K2. Boa arma. Boa arma. Uso pouco. Mas é uma boa arma. Não é das minhas preferidas. Floco de neve. K2 também. Ou seja. Vou ter que escolher entre uma das duas skins ali. Ah. Essa foi a última. Acho que essa foi a última. Dois tons. Aí o jogo. Como diz meu querido presunto. Mamei. Vamos lá no. Ah. Deixa eu ver aquele que eu ganhei. Do. Battle stat. Cadê ele. Battle. Battle. Tô. Aqui. Essa aqui ó. Pra visualizar. Aí ó. Pra dar um zoomzinho. Aqui fica a contagem de morte. Total de baixo é zero né. Porque a skin. Vou ter que ativá-la agora aqui. Beleza. DMR. Ativei. A da. A da. A da QBU. Serpente. Ah. Boa. Maneira. Maneira. SR aqui ó. Caraca. Quanta repetida da. Dessa deserto em 94. Um monte repetido aqui ó. Vamos ver. Mais o que? Arma branca. E é isso. O bagulho não é fácil. Nesse mundo. Dos streams da live. A gente faz o que pode. Mas obrigado a todos que assistiram. Valeu Ulan. Valeu Presunto. Aquele salve especial. Tamo junto meus parceiros. É nóis. Vida de streamer dev. Sofredor. É isso. Obrigado galera. Valeu. É nóis. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.